Vamos aprender alguns animais marinhos! Caranguejo Golfinho Água viva Polvo Cavalo Marinho Foca Tubarão Lula Estrela do Mar Arraia Arraia Tartaruga Baleia Obrigado por assistir! Se inscreva no canal! Encontre os números que faltam Quatro Cinco Seis Oito Qual número está faltando? Sete Três Quatro Cinco Sete Qual número está faltando? Seis Oito Nove Dez Doze Qual número está faltando? Onze Onze Doze Treze Quinze Qual número está faltando? Quatorze Um Dois Três Cinco Qual número está faltando? Quatro Número Número Sete Oito Nove Onze Qual número está faltando? Dez Seis Seis Sete Oito Dez Qual número está faltando? Nove Dois Cinco Seis Sete Nove Qual número está faltando? Oito Dois Dois Três Quatro Seis Qual número está faltando? Cinco Obrigado por assistir! Inscreva-se em nosso canal! Ligue os pontos Dois Foguete Foguete Dois Lisma Porco Coruja Cachorro Obrigado por assistir. Inscreva-se em nosso canal. Ações Que ação é essa? A ação é bater palmas. E ele está batendo palmas. Que ação é essa? A ação é ficar de pé. E ele está de pé. A ação é beber. E ele está bebendo. A ação é ficar de pé. E ele está batendo. A ação é ficar de pé. E ele está batendo. A ação é ficar de pé. E ele está batendo. A ação é ficar de pé. E ele está batendo. A ação é ficar de pé. E ele está batendo. A ação é ficar de pé. E ele está batendo. 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 A ação é tomar banho E ele está tomando banho Que ação é essa? A ação é lutar E eles estão lutando Obrigado por assistir! Se inscreva no canal! Cor das formas Quadrado Adivinhe a cor do quadrado? Marrom Círculo Adivinhe a cor do círculo? Roxo Roxo Triângulo Adivinhe a cor do triângulo? Rosa Semicírculo Semicírculo Adivinhe a cor do semicírculo? Amarelo Amarelo Oval Adivinhe a cor do oval? Vermelho 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 Retângulo Adivinhe a cor do retângulo? Retângulo Losango Adivinhe a cor do losango Branco Branco Coração Adivinhe a cor do coração? Coração Verde Estrela Estrela Adivinhe a cor da estrela? Laranja Laranja Obrigado por assistir! Inscreva-se em nosso canal! Adivinhe o som do animal? Você consegue adivinhar o som do animal? É um leão! Você consegue adivinhar o som do animal? É um tigre! É um tigre! É um tigre! É um tigre! Você consegue adivinhar o som do animal? É um gato! Você consegue adivinhar o som do animal? É um cachorro! É uma girafa! É uma girafa! Você consegue adivinhar o som do animal? É um cachorro! Você consegue adivinhar o som do animal? É um elefante! Você consegue adivinhar o som do animal? É uma vaca. Você consegue adivinhar o som do animal? É um cavalo. Você consegue adivinhar o som do animal? É uma zebra. Obrigado por assistir. Inscreva-se em nosso canal. Sentimentos e emoções Você consegue adivinhar que emoção é essa? Feliz Você consegue adivinhar que emoção é essa? Choro Você consegue adivinhar que emoção é essa? Nervoso Você consegue adivinhar que emoção é essa? Incomodado Você consegue adivinhar que emoção é essa? Amoroso Você consegue adivinhar que emoção é essa? Aborrecido Você consegue adivinhar que emoção é essa? Confuso Você consegue adivinhar que emoção é essa? Animado Você consegue adivinhar que emoção é essa? Assustado Você consegue adivinhar que emoção é essa? Surpreso Obrigado por assistir. Inscreva-se em nosso canal. Adivinhe Adivinhe o animal pela forma Você consegue adivinhar este animal? Leão Você consegue adivinhar esse animal? Cachorro Você consegue adivinhar que emoção é esse animal? Você consegue adivinhar que emoção é esse animal? Tigre Você consegue adivinhar que emoção é esse animal? Você consegue adivinhar esse animal? Gato Macaco Você consegue adivinhar que emoção é esse animal? Você consegue adivinhar esse animal? Macaco Macaco Vaca Você consegue adivinhar esse animal? Vaca Zebra Você consegue adivinhar esse animal? Zebra Você consegue adivinhar esse animal? Burro Você consegue adivinhar que emoção é esse animal? Você consegue adivinhar esse animal? Urso Obrigado por assistir Inscreva-se no nosso canal Vamos aprender alguns pássaros Pardal Corvo Corvo Pomba Pomba Avestruz Avestruz Flamingo 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 Beija-flor Coruja Papagaio Pinguim Galo Peru Peru Obrigado por assistir! Se inscreva no canal! E aí E aí E aí E aí E aí